Fala rapaziada, beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso segundo episódio de uma série de Roblox Roblox de Pokémon E bom galera, eita, eita, aqui, não Beleza, bom, vocês gostaram bastante do último episódio Então eu queria agradecer a todo mundo aí que ajudou, beleza? Deixa eu pôr na primeira visão aqui Pode ser assim, vai, vamos andar assim, vai E meu, foi muito legal o feedback, então meu, muito obrigado Se você gosta de Pokémon Go aqui no Roblox Por favor, não esquece de avaliar dele já com o seu like Porque é muito importante, beleza? E tem uma Pokébola rolando, achei que era um Voltorb, mano Achei que era um Voltorb Tá, vamos pegar aqui então, mano, as Pokébolas Os Pokémons, né velho Eu queria comprar um Luke Egg, mas não vou comprar não, mano Não vou comprar não Eu posso... Tá Tá, não consigo abrir esse Pokéstop Bom, vamos lá então ver o que a gente acha A gente já tem aqui, ó É... Três Pokémons? Quatro, na verdade Quatro E nosso objetivo é completar essa Pokédex, galera Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui de interessante Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui de interessante Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Eu quero... Ah, eu tenho um Psyder aqui, mano Um Psy... Opa! Oi, tia Me dá esse Psyder aqui aí, fi Me dá esse Psyder aqui aí, mano Nunca te pedi nada, tio Nunca te cobrei nada, tio Nunca te cobrei nada Beleza Ah, ele tem um Psyder Ah, mano, eu também tenho um Psyder Eu não sei como que deixa os Pokémons assim Tipo, tá, vamos ver se a gente acha algum Pokémon aqui do lado, mano O duro é que a galera fica toda, tipo, coisando, tá ligado? Fica toda, tipo, procurando em volta E não acaba sobrando nada pra ninguém, tá ligado? Mas vamos lá, vamos lá, tio Vamos lá, quero pegar uns Pokémons aqui diferentes Vamos ver aqui se tem algum Pokémon diferente Nada Nada, 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 nada O que ele tá isolando? Todos os Pokémons lá dele, mano O que ele é... Ah, não, é um Coqueiro Achei que era um Executor 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 Um Executor Opa, isso aqui, passo Não tô tão gordo Boa, 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 boa Vamos ver, vamos ver Tinha que ter algum radar Alguma coisa assim Com várias coisas, sabe? E hoje eu tô com vários Pokémon E hoje eu tô no Team Valor aqui, mano Eu tô no Team Valor aqui Podia trocar de... Mano, ele tá voando Vamos ver se eu acertei a cesta Tá, não tinha nada Tá, vambora daqui Opa, um Caterpie Caterpie é meu O que eu não consegui não soltar? Beleza, peguei É meu É meu Peguei, peguei, peguei Peguei Boa 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 O Pocairo é um Pokémon? Ele é um Pokémon voando? É um Primape? Meu, 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 meu Meu Primape Meu Primape Mano, ele tá muito de boa aqui Calma, 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 calma Tio, eu não tô conseguindo pegar esse Primape Ah, mano, não tô conseguindo pegar, velho Agora vamos pegar o Pikachu, ele que spawnou Ah, mano Ah, mano Aquele Primape, ele tá Mano, eu queria aquele Primape, mano Não queria aquele Primape pra mim Ah, que droga, mano Que droga Que droga Que droga Eu queria muito aquele Primape Tá, deixa eu dar uma olhada aqui pra cá Eu acho que não vai ter nada aqui, mano Acho que não vai ter nada aqui Opa, ali um Spiro Spiro é meu, 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 Spiro é meu Oi, Spiro Oi, Spiro, tudo bem com você? Vem pra minha Pokébola Oh, obrigado Vou vir pra minha Pokébola Vamos ver na praia Na praia tem alguma coisa? Será que se eu nadar eu morro, mano? Será que ela chegou um Pokémon debaixo da água? Será? Vamos ver, vamos ver Isso daqui é o limite? Ai, não, eu caí Morri Faleci, mano Nossa, eu faleci, mano Que droga Eu acabei falecendo Tá, vamos ver se aqui no parquinho tem algum Pokémon Vamos ver Não tem nada Mano, não é possível, mano Só tem isso de Pokémon Vou trocar de servidor aí depois, velho Na moral, vou trocar de servidor Porque eu tô sem nada Porque eu tô sem nada, mano Tô sem nada Tô sem Pokémon Tô sem nada Aqui não abre Aqui até abre Mas não tem nada, tá ligado? Ah, e o PrimeP Conseguiram pegar, mano Ah, será que tinha que subir aqui? Será que tinha que subir aqui? Nossa, mano Um Ghastly Oi, Ghastly Oi, Ghastly Oi, Ghastly Tudo bem com você? Vim pra mim é porque mal Vim pra mim é porque mal Outro Ghastly Outro Ghastly Como é bom Como é bom Ai, ninguém pode ver Vai, vai, vai Boa, peguei dois Ghastly Ótimo, ótimo 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 Vamos ver que level Que era o meu Ghastly 27 É É É Não é um dos melhores Ghastly Mas também não é dos piores Não, verdade, é dos piores sim Onde que a vaca achou o Naniteus? Onde que ela achou o Naniteus, mano? Eu quero Não deixei ela ter o Naniteus e eu não Não deixei acontecer isso Não deixei Não deixei Não deixei Não deixei Não deixei ela ter o Naniteus e eu não Não deixei Isso não tá certo Isso não tá certo Vamos ter que mudar isso daí, cara Machamp 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 Corre, 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 corre Machamp 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 Calma, calma, calma Peguei Peguei Machamp Peguei Machamp Peguei Machamp Boa, 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 boa Boa É meu Beijo Obrigado Beijo, obrigado Beijo, obrigado Beijo, obrigado vamos ver que ele é 207 boa boa peguei um 207 ótimo ótimo uma champ pra nós ele tem um parmape eu vou pegar esse parmape eu vou pegar esse parmape ali ó conseguiram pegar velho conseguiram pegar nossa mano os caras conseguiram pegar conseguiram pegar caraca deixa eu ver pra cá se tem alguma coisa é quando eu percebi naquilo esses becos tem pokémon bom tá ligado vamos dar uma olhada pra cá pra cá pra cá pra cá só quero pegar mais um pokémon só mais um pokémon vai só mais um só mais um só mais um só mais um tinha que ter mais spawn de pokémon tá ligado tinha que ter mais calma vamos ver pra cá que tem que tem que tem manda pra cá mano porque eles voam e eu não mano isso que eu não sei porque mano porque eles voam e eu não vamos ver pra cá se tem alguma coisa vamos ver pra esse lado aqui se tem mano o que ele tá tentando pegar aqui dentro ele tá tentando comprar a roupinha dele será eu acho que é né vamos ver na quadra não tem nada nós temos só mais leva chegar tão brigando mesmo obrigado de pokémon brigando por causa depol que mum brigando por causa de pokémon brigando por causa de pokémon eu obrigado 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 eu obrigado eu quero pegar mais 11 são mais um let de mais me pedir muito no Bye de妹 não vou conseguir pegar mention Ah, mano, minha vida é uma bosta Minha vida não compensa, não Minha vida não compensa, não Minha vidinha não compensa, não Eu queria pegar lá um pokémon, mas não vai dar certo, não Não vai dar certo, não, tio Ah, achei que era um voltou Ah, eu desisto, galera Bom, a gente pegou uma champ hoje Pegamos... Ah, o Primeape Primeape, o Primeape, peraí, peraí, peraí Calma Calma, calma, é agora Ai, não deu certo Ah, ele vai pegar, sai, sai, sai Sai, 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 sai Ah, mano Que filha da... Eu desisto da minha vida Então é isso, galera, tchau, não quero brincar, não Tchau, 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 tchau Fico pro meu Primeape